Olá queridos amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que bem. E aí, você tá acompanhando essa questão dos objetos voadores não identificados que estão por aí? Os OVNIs? Bom, vamos fazer já uma ressalva aqui no início do vídeo, que deu uma certa polêmica no vídeo de ontem. Pessoal, OVNI não quer dizer, quando falamos essa palavra, que estamos automaticamente nos referindo a o que sempre foi chamado como coisas possíveis de fora da Terra, de outro planeta. É um objeto voador não identificado, ou seja, não sabe a que nação pertence, quem é o dono desse objeto. Então, ele está voando, só não foi identificado, não é? E não tem nenhuma nação que tá reclamando, falando, ó, vocês derrubaram o meu objeto aí, a minha nave. Não. Então, os Estados Unidos, na sexta-feira, derrubou um objeto lá no Alasca. Ontem derrubou um outro, junto do Canadá. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês, tem um vídeo de ontem que eu fiz sobre esse tema e vou atualizar hoje pra vocês. Por quê? Neste momento, a mídia chinesa, isso mesmo, agora tá dizendo que um OVNI está por lá também e eles estão preparando para derrubar. A pergunta é, o que é que está acontecendo? O público tem que saber, é ou não é? Bom, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante. No nosso Facebook, clica pra seguir a página aí. Agora, preste atenção, ontem eu te dei um recadinho muito importante, que eu vou repetir no dia de hoje. Olha agora. Olha só, pessoal, quem é que veio pra dar um recadinho importantíssimo pra vocês? Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Simone. Estou aqui invadindo o canal Questione-se pra fazer um convite muito especial pra vocês. Juntamente com o Renato, nós estamos iniciando um novo projeto, um canal chamado Exploradores da Mente. E hoje, queremos convidá-los a participar conosco lá. Queremos que esse projeto cresça juntamente com vocês. Então, quem puder entrar lá no canal, se inscrever, fazer um comentário, vai ajudar demais. É isso aí, convite tá feito e o link você encontra onde? Aqui na descrição do vídeo, pessoal. Só clicar no link, entra lá, se inscreve, é rapidinho e não custa nada, viu? Fechou. Vamos pro vídeo. Muito bem, então corre, link na descrição aí. E, gente, os nossos grupos de WhatsApp, eles voltaram, ok? Eu deixei ele trancado um tempo, até vir a atualização do WhatsApp, que facilitou agora poder gerir esses grupos, etc. Eu vou deixar o link do primeiro grupo aqui nos comentários. Quando ele lotar, eu libero o link do segundo grupo. Combinado? Então, quer entrar no WhatsApp aí, no meu WhatsApp? Clica na descrição também, vai tá tudo na descrição aqui, vários links. Vai tá o canal e vai tá também o WhatsApp. Agora, deixa eu mostrar na tela pra vocês como eu gosto de fazer, né? Presta atenção, ó. Hoje no mundo militar, um grande abraço pro Marcelo lá. Sou fã, meu amigo. A mídia estatal chinesa anunciou que foi avistado um OVNI a uma importante base naval chinesa e o porto de Rizal. Outras fontes indicam que a força aérea chinesa está se preparando para abater o OVNI. Então, o Global Times, que é aí o porta-voz oficial do regime chinês, eles informaram isso daí. Acabou de jogar na rede aí, tá já viralizando pelo mundo porque o povo tá atento. Agora, eu tenho algumas questões, vocês sabem, né, gente? Eu gosto de uma teoria, de alguma coisa assim, né? Eu tenho algumas questões. Será esses eventos aí uma cortina de fumaça? Tô perguntando. Deixa a sua opinião. Ou também, será que estão preparando aquela chegada de fora entre aço? Você sabe o que eu tô dizendo, né? Tem um grande hacker aí que ele chegou a ser preso porque ele invadiu a NASA. E eu lembro que eu fiz um vídeo pra um outro canal meu, já tem mais ou menos aí um ano, em que teve uma entrevista desse hacker e ele falou que uma falsa chegada alien tava sendo preparada. Então, quando acontece essas coisas, a gente recorre a muitas situações, teorias, etc. Então, uma coisa eu digo a vocês. Fiquem atentos e recebam as informações e meditem sobre elas. Não saiam acreditando em tudo que, ó, a resposta é essa. Não. Porque eu, sinceramente, não acredito que o governo chinês, ou americano, ou qualquer outro, vai nos dizer o que realmente está acontecendo. Os pedaços aí dos objetos estão sendo recuperados e vamos ver o que eles vão mostrar. Se é que vão mostrar alguma coisa para o povo, né? Bom, então, sobre a China, né? Aqui tá o Rizal, né? Olha lá. Rizal, né? Você vê que tem ali, ó, do ladinho, né? Norte Coreia, tá ali certinho e tal. Então, você vê aqui a China agora também, né? Também temos aqui, ó, o próprio... essa página é muito boa, que é o... Raul, Raul's e Alerts, né? Alertas do Raul aqui. O objeto voador não identificado foi detectado perto de Rizal, na China, de acordo com a mídia estatal chinesa, Global Times, citando autoridades marítimas locais. Abate por militares chineses pode estar chegando. Então, eles vão... estão se preparando para abater esse objeto. Já é notícia também, ó. A China está se preparando para derrubar um OVNI avistado sobre a água perto da cidade portuária de Qingdao, informou a mídia local. Um funcionário da Autoridade de Desenvolvimento Marítimo da província de Shandong, no leste da China, anunciou no domingo que o avistou voando em águas perto da cidade costeira de Rizal. Eles disseram que autoridades relevantes estão se preparando para derrubar o objeto voador não identificado, de acordo com o Global Times. Eles disseram... eles não disseram qual era o objeto, mas os pescadores da área foram instruídos a tomar cuidado com a segurança, né? Então, já é matéria no... no... no mundo inteiro. E aí, não parou. Vamos fazer uma retrospectiva desses últimos dias? Olha aqui, ó. Objeto misterioso no ar permanece sobre Montana, diz o congressista que afirma que o Departamento de Defesa americano está esperando que os caças coloquem os olhos neles. Então, ontem, o que aconteceu, gente? Ontem, teve todo aquele alvoroço que os Estados Unidos derrubou um OVNI, né? E aí, no Alasca, e aí começou a ganhar as matérias, muita gente perguntando o que é que está acontecendo e tal. Muitos congressistas americanos exigindo informações do governo para que, olha, você tem que falar aí o que é que está acontecendo, né? O público merece saber e tal. E aí, de repente, no dia de ontem, veio mais uma informação, ó. Um congressista de Montana disse na noite de sábado que foi informado de que um objeto não identificado foi avistado sobre seu distrito, forçando o fechamento temporário do espaço aéreo e a busca por ele seria retomada à luz do dia. Então, hoje, né? Matt Rosendale, um republicano eleito em 2020, disse que foi informado pelo Departamento de Defesa enquanto estava em um jantar do Lincoln-Regan. Jatos de combate foram colocados no espaço aéreo acima de Haverick, uma cidade de 10 mil habitantes, 30 milhas ao sul da fronteira canadense, e foi fechado às 19h50 antes de ser reaberto. Então, ontem, ganhou o alvoroço, quem me acompanha lá no Twitter viu, que eu tuitei, que em Montana, em Haverick, foi visto aí esse objeto voador não identificado também. Então, os caças decolaram, o espaço aéreo americano ali, na região de Haverick, foi fechado como para a defesa nacional, tá? Então, olha só o que está acontecendo. E aí, eles deixaram para recomeçar as buscas no dia de hoje. Então, outro objeto. O que tem em Montana? Montana tem uma base militar americana, com coisas ultra secretas, inclusive, ela é uma base que tem mísseis nucleares para lançamento. Olha só, hein? Então, veja a que ponto estamos chegando. Mas, também não parou por aí, gente. O que aconteceu? Outro objeto não identificado foi abatido aonde? No Canadá, ó. Um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense foi abatido por um F-22 dos Estados Unidos no sábado. Anunciou o primeiro-ministro canadense. Nós colocamos até nos exploradores da mente essa informação, ó. O Justin Trudeau, ele informou, ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense. Foi lá e sobre Yukon que eles derrubaram. Aeronaves canadenses e americanas foram colocadas no céu e um F-22 dos Estados Unidos disparou com sucesso contra o objeto. O que que os caras, os pilotos estão falando sobre os objetos, pessoal? Eles falaram o seguinte, que avistaram, mas não viram nenhum tipo de motor, sabe? Nada, nenhum sistema de propulsão nesses objetos. Tipo um objeto simplesmente liso ali. E que eles não, e não era um balão. E que eles não sabiam como é que eles estavam no ar. Então essa, essa foi uma das informações que os pilotos estão, é, é, dizendo aí, falando. Trudeau informou que Joe Biden sobre o incidente e os destroços estão sendo recuperados, né? Eles dizem. Agora, vai nos informar o que é? O Nurad divulgou um comunicado alegando ter identificado um objeto aéreo de alta atitude sobre o norte do Canadá. Mas não esclareceu se estava envolvido na derrubada do objeto, né? Então assim vai. Adiantando aqui, né? Aqui também, ó. Isso é do de ontem, ó. De Montana, né? Eles mostrando o espaço aéreo. Fechado, tá? Lá ao redor de Haver. Perto da fronteira canadense também, tá? Aqui mais informações, ó. A força de defesa canadense, Nurad, determinou qual era o objeto abatido sobre o Canadá. Mas não revelou detalhes, né? Então eles não estão falando nenhum tipo de detalhe dessas negócios. Eles estão colocando agora até os memes, né? Não estão falando sobre o que é exatamente, ou o que são esses objetos. Já é notícia muito forte dentro dos Estados Unidos, né? O congressista Rosendelo diz que o departamento de defesa ligou pra ele dizendo que rastreará o objeto, né? Já trouxe pra vocês essa informação. Mas a Fox News tá mostrando bastante, ó. Você pode ver aqui no mapa, ó. Aqui, ó. Montana, né? Haver bem pertinho aqui da divisa com o Canadá. O Canadá logo acima ali, né? Então foi ali que fecharam o espaço aéreo, nesse pontinho vermelho ali. E bem pertinho do Canadá. Por isso tem essas ações conjuntas, né? O congressista acabou de confirmar na Fox que foi informado de que o objeto foi realmente, estava realmente sobre Montana. Então vários congressistas falando aí. Bom, então veja, pessoal. Tem coisas muito estranhas acontecendo no mundo. Foi até esse questionamento que nós levantamos no canal Exploradores da Mente. Porque mostramos, né? Nós mostramos bastantes situações, né? Desde nuvens estranhas, terremotos, etc. Tem muita coisa acontecendo. Essa questão dos objetos tem ganhado a atenção total da mídia e do público. Isso nos levanta um alerta, né? Quando ganha massivamente a mídia assim, nos levanta um grande alerta. E que nós não devemos apenas só ficar focado nisso. Porque outras coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Se é que vocês me entendem, né? Então eu tô achando isso tudo muito estranho. Agora, no dia de hoje, vem a China e informa. Olha, também estamos com um objeto aqui muito estranho, né? E tem uma última informação que eu quero passar aqui pra vocês. Que é de Ohio. Que não vejo grandes notícias. E é um incidente aí gravíssimo, ó. Um descarrilamento de trem em Ohio. Está atualmente emitindo grandes quantidades de compostos cancerígenos no ar. Isso por si só seria o suficiente para ser interessante, né? Mas parece que não há mais história. Ninguém tá cobrindo. Norfolk Saunter, né? Parece estar operando de mãos dadas com o governo nesta área. Chegando a prender repórteres que cobriam certos detalhes do incidente. A empresa tem uma forte presença de lobby e tem destruído subsídios de preparação para a resposta de emergências e organizações sem fins lucrativos nas áreas em que operam. Criando dependência e aumentando a disposição dos departamentos locais de jogar bola com a empresa na supressão de informações. Então, ou seja, eles estão dizendo aqui basicamente que a empresa está trabalhando junto com o governo local para suprimir a informação. Por quê? São produtos químicos lá de um trem que descarrilhou e que formou uma nuvem gigantesca e tá fazendo com que essa parte de Ohio, o povo tenha que ser evacuado. Segundo o que tá chegando pela internet aí. E o cara diz aqui desesperado, né? Isto não são nuvens normais. Isso tá no céu aí, ó. Não são nuvens normais. É o quê? É por causa da questão química lá, né? Que está sendo jogada para o ar e que, ó lá, e que não tem informações, né? Olha isso, gente. Parece até de uma explosão de bomba, né? Mas não é. É o trem com produtos químicos gravíssimos que foram jogados ali, né, no céu, na região, espalhou e, né, pessoas ali, muitas... Ó lá, vista de cima de um avião. Olha isso aqui, gente. E as pessoas sendo evacuadas de suas residências. Muitas pessoas passando mal, né? E jornalistas, ó, como foi mostrado, sendo presos porque estariam... Peixes, né? Olha lá. Peixes foram... Morreram também, ó. Olha lá. Peixes. E jornalistas, né, acabaram sendo presos que estariam divulgando lá. Peixes por causa das... Da... Da contaminação, né? É o que tá rolando aí na internet. É o perfil que compartilhou aqui é do Partido Libertário. Então, até onde eu sei é que tem credibilidade. Eu não vi só nesse perfil. São vários perfis. Se você tiver mais informação sobre isso, se você for dos Estados Unidos, deixe um comentário. Ó, Renata, tá acontecendo sim, ó. Não tá acontecendo. Isso é antigo, não é? Mas o povo tá compartilhando agora, dizendo que é de agora e grandes perfis estão fazendo isso. Nós ficamos aqui do Brasil tentando entender se realmente, né? Então, compartilhei aqui com vocês e quero a ajuda de vocês pra esclarecer essa situação se você tiver mais informação. principalmente se você está nos Estados Unidos da América. Combinado, gente? Bom, meus caros amigos, né? Então, vamos... Estamos aguardando as cenas do próximo... dos próximos capítulos, né? Pra ver o que realmente são esses objetos. O que que tá acontecendo. Vamos ver se informações realmente serão passadas para o público. Vamos ver se não se tratam de distrações, né? E etc, e etc, e etc. São várias perguntas ainda sem respostas mediante tudo isso que está sendo apresentado. Agora, o objeto é na China. Bom, deixa a sua opinião, compartilha o vídeo, se inscreva aí no canal e, ó, confira aqui os links na descrição. Então, tem três links aqui importantes que eu vou agradecer demais se você clicar neles. Primeiro, o canal Exploradores da Mente como foi dado o recado aí. Se inscreve lá, tem um vídeo bem legal já sobre esse tema lá. Segundo, o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, isso mesmo. E terceiro, é uma surpresa, hein? Quem nunca... Ó, já tenho seis seguidores lá. Você tem Twitch aí? Você tem? Você que está me vendo? Renato, eu tenho Twitch. Eu gosto de uns games. Você quer ver o Renato de forma diferente? Isso aqui é só na hora que eu estou de boa, às vezes, tá, gente? Nós vamos instalar na Twitch também. Então, vai ter um link na descrição também, tá bom? Fechou? Estou lá também, tá bom? Para a gente poder, ó lá, para a gente poder distrair às vezes um pouco e vamos bater um papo sobre tudo, né? Enquanto jogamos, vamos bater um papo sobre tudo lá. Combinado, gente? Então, ó, fiquem com Deus, Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.